Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha desse pó aqui, desse pó translúcido da Divas Black. Bom, esse pó eu recebi da marca junto com as bases e aí eu olhei quando eu abri ele, eu olhei assim e falei gente, acho que não vai dar muito certo porque ele tem um fundo bem branquinho, sabe? Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês, ó. Ele é bem branquinho e eu gosto de pós, quando são pós translúcios, eu gosto dele um pouquinho mais amareladinho, sabe? E ó, como ele fica. E quando eu passei assim na mão, eu achei que ele ia ficar muito claro, mas não ficou. E ele tem um pouquinho de rosadinho assim na composição, então tipo, ele não é branco, ele é mais puxado pro rosadinho, sabe? E aí ele fica assim, eu coloquei bastante pra vocês conseguirem ver. Só tem essa cor, chama translúcido, vem 26 gramas nesse potinho, aí tem uma instrução aqui atrás que mostra toda a composição do produto, o que tem dentro desse produto e a variedade. Esse pó ele custa R$25,00 e ele vende no território da beleza. Eu vou colocar o link pra compra aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E aí eu resolvi mostrar pra vocês outros pós que eu tenho aqui em casa pra comparação. Bom, pó solto que eu gosto pra fazer pra iluminar, é o meu preferido que vocês sabem, é esse daqui, o da Benay, o banana. E ele é bem amarelinho. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês conseguirem ver. Vou limpar meu dedo. Ele é bem, bem, bem amarelinho, ó. Bem amarelinho. Tão vendo? Aí é esses dois pós que eu gosto pra iluminar. E tem um pó compacto que eu também uso pra iluminar, que também tem resenha aqui no canal, que é esse pó da Vult aqui, na cor 4. Ele também é bem amarelinho, ó. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ó, ele é o mais amarelinho de todos. Faltou espaço na mão aqui. Ó, esse é o pó da Vult. Então, o pó da Diva Zé é o mais claro de todas essas três cores. Vou mostrar pra vocês a aplicação dele. E assim que eu apliquei, eu pensei que ele ia ficar muito mais claro, sabe? Aí, eu normalmente uso esponja queijinho pra aplicar esses pós mais claros. Aí eu fiz assim. Eu apliquei ele e achei que ficou bem forte. Eu apliquei bastante pra vocês conseguirem ver como que ele funcionou na pele. Depois, vim com um pincel. Um pincel esse daqui da Maria Margarida, que eu aposto pra feministas. Um pincel de contorno. E espalho bem. Espalho bem. E aí, ele fica perfeito. Fica ideal. E eu percebi que assim que quando eu espalho ele na pele, ele absorve, sabe? Ele fica da cor da minha pele. Ele fica mais puxado pro amareladinho, assim. E eu gostei muito disso. Prendi positivamente com esse produto, que eu pensei que ele não daria certo. Porque eu já testei outros produtos, outros pós translúcidos com fundo branquinho, com fundo mais clarinho. E todos deram ruim. E eu vou mostrar pra vocês uma foto com flash. Pra vocês verem que ele não reflete no flash. Eu fiz dois testes com flash. Eu deixei uma luz acesa aqui no quarto. E apaguei as outras. E tirei uma foto. E aí, depois eu apaguei todas as luzes do quarto. E tirei a foto da câmera, pra vocês conseguirem ver. E não refletiu no flash. Não deixou esbranquiçado demais. A pele não ficou muito clara. Não alterou a cor do produto embaixo. Não acinzentou. Então eu achei um produto, assim, por R$25,00. Um pó translúcido por R$25,00. Uma mão na roda. Desde quando eu recebi, eu tô testando ele. E eu uso muito esse pó. É o pó que eu mais tô usando ultimamente. Até deixei o meu banana de lado. E tô usando muito, muito, muito. Ele é bem cheirosinho. E desses pós que eu tenho aqui em casa, desses três, esse aqui, o Divas Black, é o mais fininho. Ele é o mais fininho, sabe? O banana é um pouquinho mais grosso. E o da Vult é mais grosso também, porque ele é um pó compacto. O único defeito dele é que ele esfarela muito. Quando você abre e aplica no rosto, esfarela muito. Então, se você for se maquiar pra sair, se maquia com uma toalha, ou com roupão, ou com uma blusa que você fique em casa. Já não coloca de cara a blusa que você vai sair, ou o vestidinho. Porque vai sujar a blusa e aí depois você vai ter que limpar e às vezes não dá certo. Então esse é um ponto negativo desse produto. Ele esfarela muito, muito, muito mesmo. Mas não é uma coisa que me incomoda. Pra mim, eu acho que os produtos, eles têm que funcionar. Cheiro, embalagem, essas coisas não são coisas que me incomodam muito. Vocês sabem, eu gosto de um produto que funcione e esse produto funcionou muito bem. Eu fiz várias maquiagens, vou colocar na tela pra vocês as maquiagens que eu fiz com esse produto. Em questão de segurar a transpiração, oleosidade, eu acho que ele não faz isso. Eu acho que ele não ajuda a segurar na transpiração, na oleosidade. Ele tem a função apenas de matificar a região que eu uso pra ele matificar. Ele segura umas duas horas, que é o máximo, da oleosidade na minha pele. Ele não ajuda a segurar mais que isso. E eu também uso ele pra aplicar antes da base. Vocês sabem que eu gosto de aplicar pó antes da base. E eu uso ele pra aplicar pó antes da base. Só que eu achei que ele não ajuda a segurar a minha transpiração e a minha oleosidade. Então, eu uso normalmente esse daqui da Laura Mercier, que é aqui que eu vou segurar mais do que os outros pós que eu tenho aqui em casa. Então, esse pó aqui da Diva Zedek eu uso pra fazer iluminação. Aqui abaixo dos olhos, no nariz, no centro da testa, no queixo, acima aqui da boca. E ele funciona muito bem, perfeitamente. E fica bom na pele negra. O que mais que eu tenho pra falar sobre esse produto? Eu acho que é isso. Eu gostei muito dele, muito, muito, muito dele. Me surpreendi positivamente. Quando eu abri e vi que ele era branco, eu falei, gente, não vai dar certo, porque eu já testei outros pós branquinhos e todos deram errado. E esse é o único pó translúcido mesmo, que deu certo pra minha pele. Gostei bastante, não acinzentou, deixou a maquiagem bonita, não alterou a cor do meu blush, não alterou a cor do corretivo que eu passei em cima, passei por baixo. Ficou muito bom, gostei muito, foi um preço bem bacana, R$25. Adorei, adoro produtos bons e baratinhos. Tô usando muito, muito, muito mesmo. Olha, o meu já tá quase já na metade, que eu tô usando bastante e tô gostando muito. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se vocês testarem, se vocês já testaram esses produtos, esse produto, me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que é isso. Eu fiz um post no blog sobre ele, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.